Salve galera do canal, vim trazer um jogo aqui, jogo que teve muito em Campina Grande, jogo de mesão, o Marco não quis nem saber se o pessoal era campeão de mesão, ele está enfrentando aí o Sérgio de Gravatar, vai ser um belo de um jogo. Jogo no pau, eu vou cantando os pontos para você, 7 pontos do Sérgio. 7, 8 pontos do Sérgio, 11, você não treme né, mas olha do jeito que está aí, 13 pontos do Sérgio galera. Vou tentar dar um pouquinho de zoom tá gente, para melhorar para vocês aí ó. 13, 17. 20 pontos do Sérgio, eu sei. É o jogo do pessoal, estava pedindo o Maicon e o Baianinho, está aí ó. 25 do Sérgio, aqui agora ele tem que preparar a marrom, ele vai jogar azul para preparar a marrom. 30, aqui provavelmente vai ser tudo trancado, o Maicon já entregou, 1 a 0 Sérgio. Vai para a Beto Sinucca aí que dá tempo de você apostar não. Aqui o jogador joga colando a bola da vez, sabe que é um perigo. Aí 7 pontos do Sérgio. Mais um 8, e a mesa aceita para caramba. Não, ele mandou fazer assim mesmo. É especial. Ih rapaz, deu crepe. É, o Sérgio é forte aí. O 14, ele perdeu 7 aí agora. Então tá 7 do Sérgio, 7 de frente do Sérgio. O Maicon já vai para dentro nessa bola. Aí 7 caiu para 5. E esse 3 cai fácil aqui no meio, viu gente. Essa verde aqui cai fácil aqui no meio. Já veio na cara do 3, ó. Tá 1 ponto ainda do Sérgio. É, o Dennis Taylor usava um óculos idêntico a esse daqui. 1 ponto do Sérgio, agora 2 pontos do Maicon, tá gente. 2 do Maicon, 7 do Maicon. Vai ter que jogar igual o Ronald Silva, de canhota. 7 pontos do Maicon. O Maicon tem, o Maicon não tá acostumado a jogar mesão. Essa bola 5 que ele jogou, ele tinha que jogar presa para ele preparar no braço aqui. Aí ele jogava do lado direito, ele não ia ter que jogar de canhota. Não ia ficar isso no caso de canhota. 2 pontos do Maicon, tá gente. Ih rapaz, a bola deu uma descaidinha aí. Vê quase que a bola nem cai, aqui a caça é pé grande. Se matar, para o 5 de reta pro meio. É, o bicho é forte mesmo. Já veio na cara do 6 aqui, o Maicon não joga mais não. Aqui é só dar um tapinha no 6 pra um lado e pro outro e um abraço. Não sei se deu tempo. Os caras tão muito devagar. 2x0 pro Sérgio. Então, olha, eu acho que aqui na rega brasileira, aqui nessa mesa 284, tem sim, gente. Nessa mesa 284 tem chance sim. Vamos ver. O Maicon passou batido numa pra trancar. Agora não pode passar batido novamente não. Um no Maicon, vou contando os pontos pra vocês, gente. Sete pontos, pegou mal. O Maicon ainda caiu. A caçapa aceita bem, viu? O pano tá novo, ela escorrega ainda. Pegou bico grande ainda, hein. 12 do Maicon. Agora vamos ver a categoria pra jogar com o puxa-saco ou com a canhota aí. 12 do Maicon. Trancar com quantos pontos? Quando acabar os pontos que tem disponível na mesa, se tiver mais que os pontos disponíveis na mesa, acaba. 7, 12, 14 do Maicon. Aí eu aviso vocês quando for pra acabar aqui. 14, 17 do Maicon. Três voltas. Três voltas, não. Ah, não, ele matou o 4. Não, Maicon. Jogou, jogou desplicente a bola. Acho que é 21 do Maicon, se não me engano. E a sorte do Maicon é que essa branca colou, hein. Essa branca, se ele forçar ali pra matar o 5, é capaz de dar a branca no fundo lá. 16 pontos do Maicon. A sorte do Maicon foi que a branca colou ali. Se o Maicon não vinha de 6, já atacava. Tá. Perdi essa chance. Sei como é que é. Eu tô jogando, eu tô jogando só colando as bolas. Eu tô jogando só colando as bolas. Dou conta, dou conta nem de... Aqui o Maicon vai pra dentro. O Maicon acho que tem, se não me engano, 16 de frente. Acho, se tiver 16, já fez 21. É, eu tava contando 21 aqui também. Aí, 27. Ainda tem jogo ainda. 27. De qualquer forma, o Sérgio precisa começar pelo 7 pra empatar o jogo. É. O Maicon fez um 2x1. Pronto, 2x1. E a torcida aí. Ih, a saída... Pegou mal a saída do Sérgio aí. 1 do Maicon. Vamos contando os pontos aqui. 1, essa azul vale 5. 6 pontos. Quem faz 4, tá, gente? 2 mil pra quem faz 4. 1, 6, 8 do Maicon. 2, 12. 12. É, o Maicon tem o toque. O Maicon vai dar uma puxadinha pra preparar o 4 lá. 12, 15. Agora ele precisa... 2, ele precisa dar um totó no 4 pra preparar ele. 8, pra vir pro 5. Maicon. Ele preparou... É, preparou mal essa bola aí, ô. É que mata muito o Maicon. A preparação dele foi ruim. O Maicon se matar até o 5, até a azul, ele ganha a partida. Preparação não foi boa. Esse jogo é o jogo do mesão, regra brasileira, tá, gente? O Maicon só precisa dessa aqui, ele já fecha a partida. Que categoria, hein? 2x2, galera. Não sobrou nem pena aqui. Você vê que ele tá treinando naquela marcação. E aí tentou... Tentou matar o 7, passar no meio do 3 do copo pra descolar um 1 aqui. Ainda veio perto aqui. 7 pontos do Sérgio. Esse é o jogo da regra brasileira do mesão, tá, gente? O Sérgio. Snooker Paraná. Vai que não, porque não joga o Six Red. Galera, eles estão jogando apostado. Quem combina o jogo são eles, né? Uma que eu acho que não tem nem as bolas vermelhas aqui pra jogar o Six Red, né? Se não me engano... Fiz mais três. Tá fazendo os pontinhos aí e defendendo mais. Tem 19 pontos. 19 pontos tem de frente o Sérgio. Agora já vai lançar o Six pra poder defender. Já foi descolando. 19 menos 7, 12. Ixi, Maria. Show de horrores! Acho que é 19. Matou um 3 e matou um 2. Bela bola do Sérgio, hein? 25 do Sérgio. Sérgio, se matar o Aiz aqui, já vai descolar o 4. Ixi, passou atrás do 4, hein? 25. Não, o do... E de mesinha? Olha que bela bola do Sérgio, hein? 32 na minhas contas aqui. Vou confirmar com o Sérgio quanto que tá, tá, gente? Na minhas contas, 35. 37. 44. Se não me engano, 52. Eu vou confirmar com ele. Ô, Sérgio, quanto que tá? Então, bate com a minha. 52. É isso daí mesmo. O Michael já vai pro 5 pro fundo. 52. 59. Provavelmente aí o... Mas já entregou. 3 a 2, pifo, ó. Não, tem... Quanto do 4 ainda, ele podia até ter 60 pontos, dá pra você buscar. 52, sobrava pontos. 52, ele podia começar pelo 4, hein? Que bola do Michael já descolando ali. O Michael tem uma facilidade muito grande pra matar. 6 pontos do Michael agora, gente. João Araújo, Tempero Família. Fala, Vagnão. Manda um salve pra João Aragon, o Tempero Família de Toledo, no Paraná. Salve aí, hein? Filipinho e Catrina não estão por aqui, tá, gente? O Michael trocou o Tarko. Ele tava jogando com o Tarko ali. Então, o Michael tinha 6, agora ficou 1 do Sérgio. Ele perdeu 7 pontos. O Sérgio passou 1 de frente, tá, gente? O Sérgio tá ficando na série. Ele pega o Tarko de qualquer um e vai matando. 3 do Michael, facilidade que tem pra matar. Se eu não for com o meu Tarko, eu já não mato nenhuma. Lembrando que esse jogo aqui, esse jogo aqui, a hora que acabar as bolas, que chegar na bola 7, quem tiver mais pontos ganha. Então, às vezes, termina antes, termina na bola 5, na azul, porque já não tem mais os pontos há suficientes na mesa. Que bola é essa, hein, seu Sérgio? Sérgio passou, acho que 4 na frente agora. Esse Sérgio, hein, mata pra caramba, hein, moço? 4 do Sérgio, provavelmente, matando esse 4 por meio, provavelmente o Sérgio já executa a parada, hein? Ih, rapaz, a descaidinha acabou pegando ele. O Ivan, o Ivan da Gráfica, um abraço aí. Ivan da Gráfica, em São Paulo, um salve aí, meu amigo. Não, Michael, o Michael se torceu todo aí. É complicado eu explicar aqui a regra pra vocês, como é que é, né? A bola 7 é a bola preta, tá? Essa daí que ele matou, a verde é a 3. Não tem como eu explicar, que eu vou me perder nas contas aqui. Mas aqui, provavelmente, o Marco nem vai jogar mais, eu não vou nem perguntar. 10 pontos, Sérgio. 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 Obrigado.